Corê, corê, tudo bom com vocês, gente? Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu tenho feito aqui meus vídeos todo sábado de manhã, né, pra aproveitar a luz da janela até eu comprar a minha luz. Em abril eu vou comprar e aí eu vou gravar com a luz, aí eu posso gravar também de noite, porque eu tava achando que os vídeos de noite eles estavam ficando meio escuros, com sombra e tal, aí eu decidi gravar de manhã. E aí eu já lanço pra vocês que em junho, julho eu vou deixar vários vídeos gravados, porque eu vou viajar pra outro país, passar um mês, e aí depois eu conto pra vocês, vai ser surpresa, vocês vão morrer na curiosidade. O pessoal já falou, vai deixar curioso? Sim, vou deixar curioso, mas tudo bem. Hoje eu vim falar sobre o Exame Unificado de Física e o Unipós Rio. Vamos lá, na live que a gente fez de Astrofísica com a Simoni Costa, a gente falou sobre o EUF, o Exame Unificado de Física chama EUF, né, a sigla, e o Unipós Rio a gente falou também. Aí eu só vim aqui rapidinho falar pra vocês o seguinte. O que é o EUF? O Exame Unificado de Física, ele é um exame que tu faz, não precisa ter acabado a graduação, tu pode fazer esse exame quando tu quiser, e a nota que tu tirar nesse exame, ele serve para algumas faculdades no Brasil pra fazer mestrado e doutorado. A UFPEL, Universidade Federal de Pelotas no Rio Grande do Sul, que foi onde eu fiz o mestrado, não tem EUF, eles não aceitam EUF, a forma de entrar no mestrado é diferente. Gente, alguns lugares no Brasil aceitam EUF. O estado do Rio de Janeiro, não. Ele usa a Unipós Rio, tá? É uma outra prova e a Unipós Rio é gratuita. Aí eu vou falar do EUF que é usado na maioria ou numa grande maioria de universidades. Ele acontece duas vezes ao ano, geralmente em fevereiro e depois em agosto. Eu vou deixar aqui nos comentários o link do site da EUF com as informações de datas de prova. A prova desse ano já passou, que foi em fevereiro, aí agora acho que é só em julho ou agosto de novo. Aí como que funciona? Tu vai lá, faz a tua prova, tipo, a prova é aplicada em todas as universidades do Brasil que tem a Física. Na UFEL, apesar deles não aceitarem para o mestrado deles ou o doutorado, o EUF, lá tu pode realizar o EUF. No dia X, todo mundo no Brasil, tipo o Enem, todo mundo vai receber os envelopes com a prova e o aluno faz a prova, põe no envelope, eles mandam. Depois no sistema, na plataforma do EUF, vai ter a tua nota. O EUF custa quanto? Eu não encontrei no site deles, você já me disse que é o último ano, custou em torno de 100 reais. Essa nota tu pode usar para o mestrado e para o doutorado, tu não precisa fazer duas provas. Com a mesma nota, tu pode fazer mestrado e depois o doutorado, entendeu? Aí no site deles tem o mapa do Brasil com todas as universidades que aceitam ou não o EUF, tá? E aí o que que eu sei sobre isso? Que a prova tem inglês, espanhol e português. Umas pessoas de outros países também podem realizar a prova e estudar no Brasil, porque a gente sabe que dentro do doutorado, especialmente, tu pode falar só inglês e tá tudo certo, inclusive no Brasil. Aí eu li que na USP mesmo, mais de 10% das pessoas que estavam cursando doutorado e mestrado são estrangeiros. Então tinha mais de 140 alunos na pós em física na USP que são estrangeiros. Então, o EUF, tu vai lá, tu faz, o que que cai no EUF? Física da universidade. No site do EUF também tem as provas anteriores. Vocês podem ir lá e ver as questões de todas as provas que já aconteceram. Faz coisa de quântica, clássica, eles fazem várias perguntas. E aí como é que funciona? Tu quer te inscrever, por exemplo, sei lá, na Universidade Federal do Pernambuco. E aí eles pedem ao EUF. Tu faz o exame, tu manda toda a documentação e eles têm acesso à nota do aluno. E aí, dependendo da tua nota, tu vai ser aceito ou não. E aí se outras pessoas estiverem acima... É que nem o Enem. Se outras pessoas estiverem acima de ti, tu vai sendo cortado. Tu pode te inscrever em vários programas. E aí depois, quando tu acabar o mestrado, se tu quiser ir pra um doutorado, tu pode pegar essa mesma nota que tu fez lá na graduação. E aí tu usa ela pro doutorado. Tu pode fazer a prova mais de uma vez. Se a tua nota for baixa, tu pode fazer a prova novamente. Não tem problema. E eu acredito que seja isso. Não são todas as universidades que aceitam. No site tem lá. A UFP eu sei que aceita. Acho que é a URGS, a USP. E depois também, cada universidade, ela pode usar a nota da maneira que ela quiser. No caso, a nota não seria o único critério. Seria a nota mais currículo, mais, sei lá, iniciação científica, apresentações. Aí tem vários critérios e a nota. E aí eles juntam tudo. E é isso. Cada universidade, cada programa de pós-graduação em Física, decide como ele vai usar a nota do EUF. Se ela vai ser usada como 10% no processo, 50%, 100%. É a critério da universidade. E no Rio tem o Unipós Rio gratuito. Vocês podem ir lá perguntar pra você deixar no Instagram dele sobre isso, que é o Guilherme Wells. Ou no nosso Instagram do podcast Panoramas, pano.cast. Tá lá no Instagram. E é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Se vocês tiverem dúvidas, vocês deixem aí nos comentários. Porque eu acho que é uma coisa... Um tópico simples, assim. Se inscreve, faz a prova e pronto. É isso. Depois usa a nota. Não tem muito o que divagar sobre esse assunto. Sobre, ah, como estudar pra prova. Estuda toda a matéria da graduação. E eu aconselho que tu olhe as provas dos anos anteriores pra ter uma noção de como é o modelo de prova do EUF e do Unipós Rio. Também tem no site. Eu vou deixar tudo aqui na descrição. E é isso que eu tinha pra falar nesse vídeo. Até a próxima. Tchau! Tchau!